Policiais foram atrás de dois indivíduos na área central de Londrina. Esses caras, quando foram abordados, a polícia viu o porquê que eles estavam tentando dar pinote, amigo. Os caras estavam com drogas e com dinheiro também, com esta motocicleta, tentando vazar dos policiais. Não deu boquinha pra eles, né? Os policiais conseguiram fazer a abordagem e os dois foram removidos, foram recolhidos à delegacia. Pelo jeito, se eles não fizeram nenhum financiamento em banco ou algo nesse sentido, eles já tinham vendido bastante droga, né, irmão? R$ 2.572,00 em dinheiro trocado, além de uma certa quantia em maconha. Dois homens presos. Ô Nicole, tudo começou com acompanhamento tático, é isso? Exatamente. Durante a madrugada, uma equipe da polícia militar tentou uma abordagem a uma motocicleta em que haviam dois homens. Eles não acataram a voz de abordagem e iniciou-se um acompanhamento a essa motocicleta. Isso ali na Duque de Caxias, né, Nicole? Isso. A equipe logrou abordar esses indivíduos na Avenida Duque de Caxias e com o piloto da motocicleta foi encontrada certa quantia em dinheiro trocado e também porções de droga. Ou seja, eles se arriscaram, correram, fugiram, né? Poderia ter ocorrido o pior aí, né? Exatamente. Eles trafegaram aí pelas vias em alta velocidade e ainda infringindo as regras de trânsito. Bom, esse dinheiro provavelmente do tráfico, porque tinha maconha ali no meio, foram encaminhados dessa forma então, né, Nicole? Sim, foi encontrado com eles porções de maconha e também uma grande quantia em dinheiro trocado. Obrigado. Obrigado.